Carabao, o furioso do Marajó, a mais completa estrutura multimídia da saudade e marcantes do Pará. Canal no YouTube, DJ Tonto Máximo. Carabao, o furioso do Marajó, o cara doméstico. O urso do Marajó, o furioso do Marajó, a mais completa estrutura multimídia da madrinha, Carabalto, Máximo! Carabal! Um abraço, meu parceiro! Pascual e a Nayara, equipe garotadas! Um abraço! Um abraço! Tom Máximo O homem que manda o seu alô para o mundo E aí meu amor, bora curtir hoje, bora Ao som desse carabal Carabal Eu hoje vou curtir com o meu amor Ela é minha princesinha, princesinha esse senhor A linda princesinha, dona do meu coração Quem quiser me namorar, não tem pra ninguém não Paixão, minha paixão É só você no meu caminho, sou feliz de coração Amor, meu grande amor Tudo é festa, é alegria do teu lado quando estou Você é? Eu sou sua princesa, dona do seu coração Meu amor, fique sabendo, você é o meu tesão Jamais eu vou querer, você longe de mim Você é o meu amor, meu início, meu fim Paixão, minha paixão É só você no meu caminho, sou feliz de coração Amor, meu grande amor Tudo é festa, é alegria do teu lado quando estou Lima Neto e Cíntia de casa Pra você, estamos Carabal, o som mecânico que atrai multidões É aqui no furo das marinhas Toca pro máximo Faz esse povo dançar Meu amigo Alexi, tá na área E aí Alexi, como é que é, meu irmão? Um abraço Um abraço pra você, garoto Se eu quisesse Alô, meu parceiro xerife da imprensa pop E o meu parceiro xerife da imprensa pop E o meu parceiro xerife da imprensa pop Tá aqui no Carabal Estou aqui Meu primeiro amor E hoje você vai curtir Hoje eu vou curtir O furacão do som Ciccone toca pra mim O furacão do som De Jason, Jason e de Elson Seus melhores de Deus Carabal O furioso do Marajó Sei que vou sentir o sofrimento do passado E aí, mortadela, tá filéu, sou? Por eterno És o seu inferno Que entrou na minha vida Voltando mais grave O que me persegue Eu não consegui mais Com o teu lado Me sentiremos Estou sem direção Inesperado Diz o que eu preciso Não me manda A minha boca Vem ficar comigo A minha vida é nada sentir Não tenho outro amor Não vou se envolver Vou ficar sozinho esperando você Não quero você Essa noite E o nosso quarto Pento Fantástico Tá na área Não tenho outro amor Não vou ficar sozinho Um abraço, Léo Meu amigo Léo.com também Léo Premiere Vai DJ Sanderson Um abraço Olha se você achou aí O chaveiro Tchiboto Tchiboto Tem gratificação E aí, Marquinhos Jacaré Essa menina que está ao meu lado Não para de olhar pra mim Ela está me filmando Tá afim, filha? Eu acho que ela está afim Meu amigo Caraca O Lobo Marro Saúde E o meu parceiro Heitor Aqui Vai vai se amarrar E aí? Tem um cara simples como eu Ela com certeza vai se lida DJ Tom Máximo O domador do carabal Tomara, bebê DJ Tom Máximo DJ Tom Máximo Pois eu me ponho a pensar Em nosso amor e nos momentos que passamos Assim arrependido a cantar Os sentimentos nessa história de quem amo Sei que às vezes eu falhei Em sua vida quase sempre estava ausente Mas entenda que sempre eu te amei Mas foi aventura o que existiu entre a gente Eu só te peço não me ligue nunca mais Não quero ver-te ou saber que estás presente Porque você ainda está em meu coração Mas meu motivo para voltar é querente E acaso crer que meu amor não vai passar Mas teu orgulho vai me levar a esquecerte Já quer ir pra carreta? Porque também eu vou ficar Mas em tua vida não vou mais estar presente Não vai embora Não vai embora, ai, 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 amor 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 Pois eu sei que um dia vai viver junto a mim Sem tentar falar, acabam estudar E eu sinto, por isso eu canto assim Carabal 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 Quero te encontrar, mas já faz três semanas Que te busco e procuro, mas não estás aí Com saudade escrevi todas estas palavras O que eu quero é amar-te e viver junto a ti DJ Tom Massimo Com teu amor, longe de mim Eu me sinto, tão triste sim Porque se foi, me esqueceu Com a sua falta o coração enlouqueceu Lembra os momentos, que a gente passou Lado a lado, com o nosso amor E o amigo Raul do Bado, Raul e o Cisnei Ela trouxerou, é o Fábio do Gai Com mim, Bascão, tá vigia O bota então, DJ Júnior é bem Com meu amor, eu só quero te amar Sem os teus carinhos eu vou chorar Bascão, tá vigia O bota então, DJ Júnior é bem Com meu amor, eu só quero te amar Sem os teus carinhos eu vou chorar Banda Vipi Banda Vipi E amigo gerente Fabrício do Rubi Light Isso aqui com a gente Paraenses escutem DJ Tom Agora de frente com você E esse batom Batom gosto de fruta Que deixaste na minha boca Ai que coisa louca Eu gostei daquele beijo Cheio de desejo Me senti tão envolvente No teu corpo quente Aquele teu jeitinho De fazer amor comigo Foi muito bacana Quero outra vez contigo Deitar na tua cama Agora te ver sorrindo Dizendo que me ama Fala pra essa gata aí, fala! Mas é legal demais fazer Amor contigo 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 Canal Rian Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará Se não sei falar Caraba Pois não sei qual será a sua reação Pode machucar Eu prego a papai Eu sei que sou tímido, encabulado Não sei encarar a situação Se você me olha, eu olho pro lado Coitado do meu coração Caraba Eu bem que queria ser um cara pra frente E ter os meus pés no chão Olhar pra você e de repente Falar lentamente da minha paixão Mas puxa vida, alguém me faça um favor De falar tudo o que eu decorei Meu Deus do céu, que diabo de amor É esse que eu arranjei No rádio ouvir Nossa música E do rádio No rádio ouvir tocar No rádio ouvir Nossa música Meu amigo parceiro Bastilho Do Brutinha de Benevides Da Casa do Franco e Saquilo Carabao Um abraço Um abraço Ai sou sonho Ai sou sonho Ai sou sonho Sabe como é naquela noite Foi tudo pra mim Foi demais Não sei pra vocês Quem sabe é o nosso brega Canal Nuno do Rio DJ Tô 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 Máximo Tô 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 Vem, vem, balança Vem, sacudir e agitar Dança não sem parar Balança! Balança o corpinho Vai pra frente e vai pra trás Eu vou te levar O ritmo é quente O ritmo é quente E o amigo Rafinha É um pacudinho Vagabundo e ladrão E a caralzinha Assemble Muita gente chega A RK Lanches Todo lugar O nosso brega E o Sinta Bárbara Esfrega, balança E vem e vai Eu vou te levar Pra frente e pra trás É bom demais Manchando sem parar Moreninha Oh, lourinha Eu vou te levar No embalo desse som Alô, garçom Não deixa o copo secar É que eu É nesse brega que eu vou Barbearia Bebê do corte E o prega rolando aqui no Carabao Quando você ouvir Na rádio da cidade Na periferia Nas aparelhagens Na casa da praia Na dança e feria Em frente do espelho Aonde estiver Se liga, meu bem E fica na minha Não saia da lei Logo, ligue o rádio Aumente o volume Este é meu brega total Oh, oh, oh É nesse brega que eu vou Oh, oh, oh Dançando brega, amor Eu construí Na minha cabeça Um planeta, um astral Onde Adão e Eva Vivem feliz Dançando brega legal Eu construí Na minha cabeça Um planeta, um astral Onde Adão e Eva Vivem feliz Meu amigo É nesse brega que eu vou Oh, oh, oh Dançando brega, amor Segura essa, garoto O que que essa menina é? O que que o LG é? Essa menina, essa menina É Maria Casolina Essa menina, essa menina É Maria Casolina Essa menina, essa menina É Maria Casolina Se chamar ela pra ir no micro-ônibus Não pode ouvir O som de uma buzina Não pode sentir Cheiro de gasolina Ela logo se aproxima e dá o seu lado Alô Ela logo se aproxima e dá o seu amor E o magnata do ovo Você pensa no motoqueiro Amigo, você acha aí o melhor? Melhor aparelhagem Se aproxima e dá o seu amor Ela logo se aproxima e dá o seu amor Conversa de motorista é buzina Xodoro e motorista é menina Conversa de motorista é buzina Uhul Let's go DJ Tom Máximo DJ Alex Duarte DJ Bruno Alô E a família que surra Mente De Mosqueira, Lumpinho, Ivan E o Pascual Tá em dúvida Não sabe se é normal gostar de dois Máximo Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Carabal no sul Vamos lá Suponha que eu sou A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva em Quem te leva ao céu Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel Ah, te deixa molinha no chão Ah, não tenha dúvida quem Ah, te traz do céu pro colchão Ah, quem é que tira o seu mel Ah, te deixa molinha no chão Não quero o meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te O Tico Império Queiroz O seu Tico Jack Lance Lucas Seria um jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse em mim E o amigo Milton Satti Ser discreto Enxergar E a primeira dama Avni Teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz O amante Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser Te dar um beijo Te dar um beijo ardente Para sempre Momentos que foram inesquecíveis DJ Tomáximo Showman Quem nunca foi mal correspondido Por amor não sabe o terço A dor que tem Caraval Um sentimento sem nome É uma voz sem som Acender a luz E não vem ninguém Sinto meu pensamento Voando E do nada Me pego Posando em você Talvez um dia Talvez um dia você vai lembrar de mim Quando o final Você vai sentir a minha falta Onde é que você está Eu vou estar no Carabá Aqui Mas já aviso que de mim Só vai encontrar Um lenço pra enxugar as suas lágrimas Estou no Carabá O furioso do Marajó Juntos com Didis Tomáximo, Silvinho E Moses, Santiago Estou no Carabá O furioso do Marajó Juntos com Didis Tomáximo, Silvinho E Moses, Santiago Siga no Instagram Arroba Rian Mix CDs E só você que não vê Que esse cara te ama, né? Não sei por que você não vê E só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Carabá Carabá Sonhos que não vêem Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você E eu te quero E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer E que a felicidade E que a felicidade pra mim É nunca perder você Eu peço pra uma estrela Pra te convencer, enfim E que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Com a bolsa da Chanel Com a bolsa da Chanel no braço Com uma sacolinha de supermercado Com dois de cabana no pé DJ Tom Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Carabá Tudo o que você imaginou Carabá Eu ia te amar Do mesmo jeito Falando frente e mente Um as três Ou cheia de sotaque Do interior Acorda no sorriso Agora maluco Ou com a cara fechada De um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende Brinde e um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas No mundo E você me escolheu Me escolheu Mortadela E sobre ser feliz Te amar foi a melhor Que eu fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Você Se agora é a voz Machuca, vai Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Perdi dedo no olho Pra chorar E por... Carabá Furioso Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava de ligar Falar a verdade É que eu não quis te atender A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Nome depois Tom Máximo Ele é o domador Do nosso furioso E meus brothers Sucesso em todo o Brasil Estive distante Vou moçar papai Senti você se afastar DJ Tom Máximo Me deixou sozinha te esperar Vou te deixar ir Eu vou por um fim Me recuso a te amar Vou pro carabal Amor Quero esquecer de ti Troca aí DJ E compro é meu Eu paro pra lembrar Tudo que eu bebi Mó furioso Tom Maranjó DJ Silvini Mas é Eu vou Te ver Mas como foi tão bom A gente se encontrar Uhul Eu tava precisando De alguém assim Eu tô pra mim Vai filha Eu tô reservando Pra gente Te amar E que esse amor Resista tanto Viaja, viaja, viaja Eu tava no teu corpo É viajar no céu Sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que eu sonhei Pra mim Tá no teu corpo É viajar no céu Já sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que eu sonhei Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Vem Então vem Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Você é um sonho lindo Que eu sonhei Pra mim Você é um sonho lindo Que eu sonhei Pra mim Não me mande para Nós estás teu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Não me mande para Nós estás teu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Sou eu que trabalho E pago sua bebida Sua roupa, seu carro E sua comida Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim O meu coração Fussou No dia em que eu te vi Eu te amo Eu te adoro Meu amor Saudade Depois meu viver Floriu E aí, hein? Porque para mim Sorriu Quem eu amo Quem adoro Meu amor Você, hein? Tu és o meu bem querer Razão desse meu viver Sem amor Minha vida Vai ser triste e vazia Se um dia eu te perder Não sei o que vou fazer Se eu te amo Se eu te adoro Meu amor Canal no YouTube DJ Tom Massimo Carabao Carabao E o baile Cadê o levo Um bibisouro Deus tá fabricando o mel Guarda o teu tesouro Joia marrom Raça como nossa cor Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quero Caio e calor Caro como um sol raio Caro como um sol raio Maravilha Sambra Carozinha Sambra R.K. Lanches Maravilha Juventude Pobre de mim Chegou a hora do baile Pobre de nós Via Láctea Brilha por nós Vidas pequenas na esquina Carabao Como o Furioso do Marajó A maior tecnologia sonora do planeta E aí Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu Máximo Alguém pra gostar de mim E amigo Rodrigo da produção do Ruby Light E seu irmão chefe aí do Ruby Light Fugiu do Carabao Aqui Não há no mundo quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse adeus e partiu Porém se o arrependimento quiser meu bem voltar Eu juro, perdoarei E prometo até nunca mais brigar Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim Tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo Não há no mundo quem já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse adeus e partiu Me conta, me fala, me diz Como está sua vida Carabao Eu tento fazer de você Com alguém mais feliz Ai, eu com a mãe do olho Se o caso de amor que você começou não deu certo A felicidade ainda morra do lado da Fala pra ela assim, Jô Chega pra mim Como o sol que clareia o horizonte Não precisa ficar tão distante O amor não se esquece assim Chega pra mim E manda a tristeza ir embora Eu quero te amar, já é hora Preciso de você, rap Recordar é viver Saudade não tem idade DJ Tom Máximo Hello, hello Estou aqui Aqui Saiba essa saudade de você E aí, tá doendo? Tá doendo em mim Hello, hello Estou aqui Saiba essa saudade de você Tá doendo em mim No alto da serra Eu fiz essa canção de amor Pra falar dos nossos momentos Que nas asas do meu pensamento Torna meu sono azul Saudade quando invade o peito Chuva fina é temporal Perdoa essa minha insensatez Fica comigo de vez Por favor, não vá Não, não vá embora Não leve o meu sonho azul A minha alma chora Amor, doce amor Não, não vá embora Não leve o meu sonho azul A minha alma chora Amor, doce amor Domingo pretendo ir à praia Somente contigo Lá é que vamos viver Nosso amor proibido Carabao Se você soubesse o amor Que eu tenho guardado É o baile, papai Você esqueceria tudo pra ficar do meu lado Vem Você esqueceria o mundo Esqueceria a dor E voltava aos meus braços Correndo Me chamando de amor Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor A noite se foi O sol começa a brilhar E eu sozinho aqui Sempre a esperar você Que não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão E aí você ligou pra ela? Liguei pra você Foi tudo em vão Não ouvi sua voz Tentei te esquecer Tudo me lembra você Que não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim E o baile do máximo Carabao Carabao E o baile Vai, vai, vai Já falou pra uma pessoa Te esquecer um dia já? O tempo vai passando Eu aqui te esperando Você podia ao menos me telefonar E ser que ainda me ama Vem, está acesa a chama Vem, pois eu preciso tanto de você E aí? Sem você aqui não faz sentido o meu viver As noites são mais frias, vem me aquecer Todo esse tempo foi o bastante pra saber Que nada faz sentido sem você O tempo vai passando e eu aqui te esperando Você podia ao menos me telefonar E ser que ainda me ama E ainda está acesa a chama Vem, pois eu preciso tanto de você Sem você aqui não faz sentido o meu viver As noites são mais frias, vem me aquecer Todo esse tempo foi o bastante pra saber Que nada faz sentido sem você Carabal Carabal O Furioso das Recordações E eu bora dançar que o Carabal tá no baile Você chegou de mansinho Foi me fazendo carinhos Que eu nunca imaginei Carabal Hoje com o tempo passado Já não estás a meu lado Pobre de mim, Carabal Pobre de mim Acreditei Na sua ajuda de amor O que restou de nós dois Foi só a saudade e nada mais Porque reviver o passado De você não volta atrás O que restou de nós dois Foi só a saudade e nada mais Canoa Por que viver o passado Se você não volta atrás E o baile rolando Daqui a pouco ele tomasse A mão vai esquentar, hein? A gente vai tocando o baile Na medida certa Pra você dançar e recordar Ao sul do Carabal Você chegou E me iludiu Com seus carinhos Jurou até Não me deixar Sozinho Não era nem nascido, meu amor Acreditei E você me enganou Pois fui embora Sem um adeus E me deixou Como é que é? Não sei o que faço Pra acabar com essa tristeza Eita cabeção Que invadiu meu coração E me despedaçou Tento fingir que eu sofro Mas meus olhos dizem que vou chorar Vejo o mundo se apagando E o mundo todo se desmoronar Volta Volta Meu bem Sem Tocava no buraco quente Pra quem não sei Ninguém tem Meu amor Volta De lhamor Meu bem Sem você na minha vida Eu não sou E a galera de Santa Bárbara Hoje eu encontrei chorando quem já saiu de mim Hoje encontrei sofrendo quem já me fez sofrer Quando ela partiu eu fiquei sufocado em pranto e dor E não acreditava que fosse esquecer seu amor Veja o sol, hoje eu sou tão feliz Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz Veja o sol, hoje eu sou tão feliz Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz Daqui a pouquinho o DJ Mortadela vai entrar em acerto E ele vai levar até três Cadê o hold do Mortadela agora? O micro-olibus tá te esperando, filho Hoje eu encontrei chorando quem já saiu de mim Hoje encontrei sofrendo quem já me fez sofrer Quando ela partiu eu fiquei sufocado em pranto e dor E não acreditava que fosse esquecer seu amor Veja o sol, hoje eu sou tão feliz Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz Veja o sol, hoje eu sou tão feliz Tenho alguém que sarou aquela velha cicatriz É o Carabao! Veja o sol, hoje eu sou tão feliz Sinto o corpo todo arrepiar É só ver você chegar Meia boca! Nos lugares onde eu ando A emoção que eu sinto é muito grande Você vem, não sei de onde Seu olhar me invade És o lago azul do meu deserto Toda vez que chego perto Sua miragem se vai Eu quero saber o seu nome, menina Por que você brinca com eu? Até tem cara de derrubar, meu irmão Eu sinto saudade, é demais meu desejo Menina, amo você Ei, DJ Tom, Máximo! Aonde vai ser o baile do Carabao amanhã, filho? Lá do 40 horas, sua doida! Eu andei demais a procurar O que vi no seu olhar Esse olhar Amanhã, minha filha, o Carabao está de volta, tá, bebê? Diz que guarda o frio Amanhã vai rolar um assado lá na casa No cabeção, hein? Um sonhador Como estou Agora Se tiver costela, eu vou Eu quero saber o seu nome, menina Porque o barco de carteira tá topada, meu irmão Porque você brinca com o meu coração Eu sinto saudade, é demais meu desejo Menina, amo você Eu quero saber o seu nome, menina Porque você brinca com o meu coração Eu sinto saudade, é demais meu desejo Menina, amo você Menina, amo você Menina Aí, cabeção Cadê o uniforme da equipe, meu filho? Pra semana que vem Sem uniforme Pode descontar Tá bom? Ah, tá rasgado Vem rasgado Vem assim Ai, manchou Vem manchado Sugar, baby, love Sugar, baby, love Não quero te ver triste Rapaz, uma maré dessa aí, meu irmão Minha furidão Não tem mais razão Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje te encontrei Não vou te perder Eu quero te amar É o palho do Carabao! Quem achou o chaveiro Tem gratificação, viu? É o máximo No tempo do papai Vai! Shhh! 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 Why? Bora aí, meu vinte e bora! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, 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 oi! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Uhuuu! Let's go, DJ Tom Máximo! Carabao! 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 La-da-dee-da! Jена! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CARAVAL! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL